Ouvir o sol repique Mas não se vê nenhum gado É só berrante na solidão Mas não se vê nenhum gado É só berrante na solidão Pra lá de um mataburro Numa Santa Cruz Perto de um grotão Meia-noite um goiadei Toca o berrante pedindo oração Pra livrar-se da penitência Porque seus pecados não teve perdão Pra livrar-se da penitência Porque seus pecados não teve perdão A arma do boiadeiro Que pelo dinheiro matou os pais e os irmãos Vagando vai pelo espaço Com seus tristes ais Sem ter salvação O castigo para quem mata É morrer sempre matado Na mais triste solidão E assim morreu o boiadeiro Repicando o berrante Na Santa Cruz do Grotão Assim diz a boiadeirada Nascida e criado em nosso sertão Rezamos todos os dias Pra que este berrante não toque mais não É um repicado tão triste É alma perdida na escuridão É um repicado tão triste É alma perdida na escuridão É uma pausa É uma pausa Obrigado.